Salve galera, suave aqui quem fala é o Mikro, estou aqui com mais um vídeo pra vocês e mano, é o terceiro episódio da nossa série de God of War E mano, a gente saiu o último vídeo aqui, depois de ter encontrado esse cara imenso aí, que é o deus da guerra Obviamente, muita gente aí deve saber já Então, mano, vamos continuar aqui, eu não sei pra qual lado que a gente tem que seguir, velho Então, eu vou seguir o que estava com a cordinha, ou será que eu venho, vou vir pra cá, vai Vamos ir por aqui primeiro, qualquer coisa, depois a gente volta só Por mais que eu esteja achando que o caminho Mano, eu vou voltar, velho Algo está me dizendo que Aqui é um caminho que Ah não, não é cordinha não Achei que era um caminho de corda, mano, mas nada a ver Putz, agora eu acho que aqui que é o caminho certo Oh my God Tá, vamos vir pra cá então, vai Danado Nossa senhora Já vi, nossa mano, meu Deus do céu O que é isso aqui? Ah, acho que já entendi já, hein Acho que já entendi, eu tenho que congelar o maluco ali Pra que esse negócio continue aberto Vamos tentar então, vai Caraca, isso aqui não é um minotauro comum, velho Primeira vez que aparece um minotauro tão Cabulosão assim Vem aqui, vem Ai, meu Deus Pera Vem aqui, vem Caraca, não deu certo Mas vai funcionar, mano Vai, 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 vai Caraca, quase, hein Mas mano, se eu entrar ali dentro, eu vou pegar só um negócio de vida Ah, não precisa de negócio de vida, cara Deixa eu matar esse cara aqui agora, vai Mas antes, deixa eu pegar mais um pouquinho de Dessa fita aqui E vamos aproveitar pra testar o nosso poder, né Caraca, que da hora, velho Funciona bem mesmo, hein Caramba Eu tô achando que esse negócio aqui não funciona com Com esse bichão aqui, velho Deixa eu dar uma olhada, vai Cheguei então, vem Calma Cheguei, vem Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Calma aí Aê, aê, aê Caraca, eles não congelam Olha lá Bosta Ah, mano, vou matar esses caras aí, tô nem aí Cansei Toma, toma, vai Toma, 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 toma Toma Será que eu vou ter que abrir ele ali, ficar com o negócio aberto aqui mesmo, velho Pro jeito é objetivo mesmo, hein, mano Meu Deus Tá Então vamos pegar aqui, ó, rapidão Acho que isso aqui só já dá, né Vamos pegar mais, vai Vem pra cá Valeu Vem aqui, vem, maluco Toma Cheguei, cheguei, cheguei Tá com medo Tá com medo, tá com medo, vem, 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 vem Congela, 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 congela Ah lá, velho Ele sai de cima bem na hora que eu tô congelando ele Vai, pode descongelar Ai meu Deus, calma Caraca, eu tô pagando um pau aqui, hein Meu Deus Congela, congela, congela Aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Consegui Boa, moleque Ah, era o objetivo humano, meu mano Achei que era nada a ver Mas ok, pelo menos Consegui Tem um arqueiro aqui, velho Toma Boa E eu vi o guinte aqui, hein Quase certeza que eu vi alguma coisa aqui Ah, tem um enter ali dentro, velho Ainda bem que eu olhei, hein O que será que vai ser? Tá, é o orbe vermelho lá Ok, pelo menos não é nada, né Então vamos vir pra cá, ó Opa Caraca, o cara é bom de medo Vem pra cá, calma Trouxa, toma aí, vai Valeu Opa Nossa, mas essa medusa aqui é chata, hein Vem aqui, vem Toma choquinho, vai Toma choquinho Otário O que tem aqui dentro? Tá, não tem nada Achei que tinha alguma coisa importante, cara Mas não tinha nada Toma, vai Aqui tem, hein Como era que seja alguma Uma peninha ou então uma Ah, não é, velho Olha Sacanagem, hein Tava na esperança de que fosse uma Peninha ou então aquele olho lá Mancada, mancada Aqui deve ter alguma coisa Nossa, mas só isso que vem? Melhor ving isso do que não vem nada, velho Vai, ataca eu Ô, cabaço Boa Ele é bem fraquinho, né, mano Esse Esse cara da flecha aí Nossa do céu Valeu Já me deu até um Um empurrãozinho aqui O que que tem pra cá? Ah, tem mais uma coisa aqui, hein Ah, agora veio uma pena Boa Ah, tem mais um Baúzinho aqui, hein, cara Esse cara todo Querem me matar ali Aqui, né Nossa, colheram o mapa Nossa, mais um olho Caraca, que sorte, mano Caraca, armou, mano Armou muito Muita sorte aqui agora, vai Nossa Palma aí, Medusa Vai Você não quer ser a bonzona? Nossa, velho Olha como que o colherão ficou Vocês viram? Que top, mano Que top Caraca, gostei, hein Tem mais um baúzinho ali Que eu já vi, hein Caraca, mano Que bagulho top, velho Nossa, e pouca pelão também, né Vai zoando Você é louco Ok, ó A gente conseguiu mais árbitros vermelhos E provavelmente eu vou encher ele Ao ponto de conseguir Subir de nível da Medusa, lá E tem mais nada aqui? Não Esse aqui quebra? Ah, quebra Vamos quebrar tudo, então Na verdade, nem precisa quebrar tudo, né Não, não precisa, não Ok Vamos seguir aqui em frente, então Ou será que tem que descer pra cá? Não, não tem, não Daqui a pouco eu desço e morro, né Tá louco Calma, mano A gente tem que ir Vamos subir aqui, vai Acho que eu fui pro caminho errado, mano Deixa eu quebrar isso aqui, vai Beleza Ah, tem uma cordinha aqui, ó Tá Vamos pra cá Boa E Solta Olha, já vi um negocinho ali, hein Calma aí Vira pra cá E Vai, vai, vai Boa, moleque Caramba, ó Isso aqui vai ajudar bastante, mano Tá, acho que se eu ficar muito na... Lá em cima não vai balançar muito Boa Caraca, mano Ó o Ares lá Cê é louco Será que essa porta aqui abre? Não, não vai abrir não, né Ok Quebrar isso aqui Beleza Que que é isso aqui Ah, não é nada Olha o tamanho dessa escada, velho Atinas Sound Square Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Oi, oi, tudo bem? E aí, cara? Nossa senhora Que que é esse maluquinho correndo, velho Nossa, tadinho Ah, mas deu vida pra mim, então Já é, velho Muito bom Muito bom, muito bom Nossa, nem deu pra encher nada, ai Olé 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 Ih, toma Que isso Nossa, só isso que ele faz Ah, então deve ser mais forte do que o resto, né, mano Ai, meu Deus Sai, sai, sai Olha que apelão, cara Ah, mas eu não vou deixar você matar eu Nossa, mas tá difícil Acho que você vai acabar matando sim, hein Então Toma Trouxo Toma de novo Morreu Morreu Mas apareceu outro Olha que legal Era o que eu mais queria, né Toma, vai Toma Trouxo Nossa, tem mais um, velho Nossa senhora Calma aí Aquela esquivada top Tem um negócio de salvar aqui, mano Tá, esse negócio tá trancado pelo outro lado, então Droga, viu Tá Pior que não tem nem nada de Daquele, ó Daquele negocinho azul pra gente pegar, né, mano Vai ter que ser na marra mesmo, hein Então Toma Vai, 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 vai Toma você também Caraca, ainda bem que o bichinho, os molecada aqui tá me enchendo a vida, velho Nossa, tá ficando bravo com esse bagulho, cara Senhor Senhor, viu Toma Opa Opa Caramba Tem que ter paciência, mano Ó, tô levando um couro Tô, mas Mara dá certo Toma Double, 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 ó Toma Nossa Tomei também, ó Nossa Nossa, agora tem um couro, velho Caraca, velho Sai, 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 sai Tá, mano Eu tô buscando muito, velho Vamos matar esse cara, vai Vem aqui, vem Morre Nossa, mas O cara não fez Não deu efeito nenhum nele Nem pegou Agora você morreu, né Toma então você também, vai Trouxão Caraca, velho Bicho chato, mano Pelo menos eu matei Pelo menos eu matei Uh Coloca a mina ali Quem que eu sei, quem que eu sei Caraca, vamo lá Caraca, ela corre rápido, hein Tem um bagulho aqui Tem uma cuia aqui A mina correndo e eu tô nem indo, tipo Pegando os itens ali de boa Isso aqui não vai precisar Portinho de madeira, quebra Ah, quebra Ah, mas não tem nada aqui, ó Ou talvez tenha Ah, é pra cá que a gente tem que ir Deixa eu ir por trás aqui, então, ó Que eu acho que deve ter algum item ali que eu não Talvez, né, tenha alguma coisa que eu não tenha pegado Ué, é pra lá que eu tenho que ir? Mano, esse jogo aqui é muito confuso, cara Tem várias entradas aqui, mas todas elas Olha Só Ah Caramba, vamo vim pra cá então, né Ah Boa Aqui tem só um negocinho pra encher a Nossa barrinha de Vida ou de mágica, né Então armou, 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 armou muito, armou, muito, 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 muito Pula pra cá Pula pra cá Aquele parkour... Sincero Eu sei quem você é! Eu sei o que você fez! Monstro! Espere! Estre em volta! Selec-me! Não venha perto de mim! Selec-me! Nossa, velho! Ah, e olha que ela tem um item com ela, mano! Ah, beleza, né? Já que ela quis morrer assim tão rápido! Beleza! Mas ok! O que tem nisso aqui agora? Ah, mas não tem ninho! Boa! Mano, eu não vou salvar o jogo ainda, cara! Vou ficar de boa aqui, ó! Vamos pra cima agora, vai! Tá trancado? Beleza! Então a gente vai ter que ir pro lá lá, né mano? Vai ter que descer lá embaixo! Boa! Ah, que isso? Ok! Tem que pegar? Peguei! Beleza, é isso então? Agora eu vou ter que botar o jogo inteiro lá pra cima, só pra abrir o portão! Ah... O alçapão, né? Beleza, né mano? Cheguei aqui já! Vamos destrancar! E... Abrir... Que mania que esses bagulho tem, né mano? De ser tão pesado, velho! Beleza, vamo passar aqui agora! E... Mano, eu queria encher a barrinha de... Daquele poderzão lá, velho! Nossa, que que isso? Acho que tinha que matar os cara, velho! Mas ok! Ah, sei que a gente vai ter que levantar também? Vai! Boa! Vai, 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 vai! Força, 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 força! Boa crates! Quanto load, mano! Meu Deus! Sem pressa, sem pressa! Beleza, onde que a gente tá? Roofto... Rooftops... Of... 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 Ó! Quando o cara é... Bilingue, não tem como, né mano? Ó os caras, tá... Tá até tretando, velho! Voz! Vá agora! Ah tá... Ai meu Deus! Nossa, por um pouco em cara, quase que eu caio... Ok, vamo subir aqui... Ai! Nossa! Quase que eu caio de novo... Tá dificinho aqui, hein! Ó aí! Vamo pular agora! O que é isso? O que é isso? Vem pra cá Valeu Agora vem aqui você Vai morrer também Valeu Defende Toma Trouxa Morreu também Morreu Beleza, mano Eu vi um negocinho aqui, ó Morar que seja algum olho Olho, moleque O que eu ganhei? Ah, viado Minha vida encheu Aumentou a barrinha Nossa, que da hora Nossa, esse aqui é armante mesmo, hein Pra quem é ruim igual eu, ó Esse aqui é bom pra caramba Eu tava quase ficando no sufoco aqui, véi Pensando que eu ia morrer Felizmente eu não morri Então vamos passar pra cá, ó E... E... Toma Calma aí Trouxa Nossa, agora deu um combo lindo, não sei, hein Caraca, mano, o galo tá juntando um montão de bicho, véi Tô até ficando Sem espaço, mano Calma, deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer, ó Calma aí Tá Tá, matei um já Sobe de novo Toma aí Boa, nossa Trouxa, toma, errou Mano, tô até ficando quieto aqui que eu tô ficando tenso, mano Nossa Nossa, velho Minha caverinha, vem Nossa Toma Calma aí Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Toma, amarelo Calma, amarelo Ação Nossa, velho, que sacanagem, apareceu mais um, mano Caraca, velho, calma aí Vai dar bom, vai dar bom Eu espero, né Nossa, meu Deus do céu Calma aí, vai dar bom, vai dar bom, confia em mim Nossa, parece que jogo virou, não é mesmo Vamos dar aquela esquivadora E, toma Toma aí de novo E, quadrado Quadrado de novo Balinha e, balinha Nossa Mano do céu Esse aqui foi chatão, hein Olha só o que tem aqui de novo É, peninha Peninha, boa Agora Os negócios em vermelho também E Pra onde a gente tem aqui É pra cá? Não, né Acho que é pra cá, né Não, na verdade eu não sei pra onde a gente tem aqui não Será que é aqui embaixo, mano Tinha uma portinha lá, né, velho Não sei se é pra lá mesmo Vamos descer aqui pra descobrir, velho Rapidamente desce Aqui, ó Boa Toma Vem pra cá agora, ó Mata esse bichão aqui Boa, moleque Aê Aí sim, hein, cara Desbloqueamos ali a parada E, vambora Até deu uma enxida aqui no Vamos lá Aê 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 Nosso poder de espartano aqui Acho que é esse que é o nome, né A gente deu uma enxida aqui Então já vai ser uma coisa muito boa Vai que aparece algum bicho muito Forte ou Junta um monte contra mim Aí agora a gente vai ter um poderzinho pra sustentar, né, mano Então vamos vir pra cá, ó Que eu não sei exatamente pra onde a gente tem que ir Na verdade eu tenho nem ideia, né, cara Acho que é pra cá, né, velho Desceu pra cá Pula aqui, ó Aê, ó Nossa, olha os caras ali, velho Nossa E agora, velho, agora, ó Ferrou, velho Morri Morri Sabia que ia acontecer isso Aí, ó Consegui passar aqui Nessa parte E, mano, não é só chegar pulando, velho Tem que dar um tempo, ó É... Retiro que eu disse Pô, mano, consegui Depois de milhões de tentativas, deu certo Então, vamos vir aqui retão agora, ó Tem um lugar pra salvar ali, mas antes eu vou pegar esse... Negocinho azul E ver o que que tem pra cá Acho que na verdade ali que é o objetivo, né, mano Então, vamos vir pra cá, ó Pra salvar o jogo Então, vamos pegar essas coisinhas aqui Boa Nem sei se dá pra gente já... Dar upgrade no nosso... Negócio da medusa Acho que é 3 mil, né É 3 mil Eu vou encher, mano Eu vou encher a espada, velho Eu nem ia Vou encher a espadinha, mano A espadinha acho que é a mais importante, velho Acho que não vai dar pra pegar muita coisa aqui, né É, acho que não, 2.250 É, mano, a gente vai ter que deixar isso aqui pro próximo vídeo então, mano Então, galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui A gente continua daqui mesmo no próximo episódio Então, se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal se ainda não é inscrito E ative o sininho Pra quando eu postar vídeos novos vocês recebam notificações E é isso Eu espero ver vocês no próximo vídeo Valeu, falou aí Fui!